Alô, torcida do Botafogo, aqui quem tá falando é o Argel Fux, tô muito feliz, muito satisfeito de renovar o meu contrato aqui até o final do Campeonato Paulista 2022, né, pra gente continuar nosso trabalho aí, com a torcida de vocês, né, com a força que vocês vêm dando pra equipe. Temos outros objetivos agora no Campeonato Brasileiro da Série C, primeiro buscar uma classificação e depois sim buscar o acesso, aí a gente conta com o torcedor do nosso lado, tô muito feliz em Ribeirão Preto, gosto do clube, gosto da cidade, tô muito bem ambientado e quero fazer um trabalho aqui a longo prazo, pela estrutura que o clube tem, pela condição de trabalho e o torcedor vai ser muito importante nesse momento, que juntos, né, nós vamos conduzir novamente o Botafogo numa Série B do Campeonato Brasileiro, mas sempre com humildade, com seriedade, vamos por partes, nós estamos no grupo da morte, né, a chave muito difícil, primeiro vamos buscar a classificação e automaticamente depois sim, em busca aí do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Temos muito trabalho, tô muito motivado, tô muito feliz, tô contente, meu coração falou muito mais alto, eu tive proposta da Série A, proposta da Série B pra sair, mas vou estar junto com vocês nesse projeto e juntos a gente vai colocar o Botafogo no seu devido lugar. Um grande abraço a todos os torcedores aí do Botafogo.